Eu quero mostrar aqui uma rabeca feita por uma aluna minha de construção de rabeca. Ela fez a oficina comigo e fica uma rabequinha tão bonitinha. Veja só. Bonitinha é um jeito carinhoso de falar, né? Uma rabeca bem construída e... É uma rabeca de entrada para as pessoas que começam a aprender a fazer rabecas. Olha o som dela. É uma rabeca de entrada para as pessoas que começam a aprender a fazer rabeca.